Oi, pessoal. Sou eu, Simu Aya. Conhecido como A Morte Branca Gou o Terror do Inverno. Querem ouvir minha história? Aqui vamos nós. Nascido em uma pequena vila na Finlândia, cresci cercado pela natureza selvagem. Mas quando a Guerra de Inverno estourou em 1939, meu país estava em perigo. Eu me juntei ao exército finlandês e logo me tornei um atirador de elite. Meu instrumento de escolha? Um modesto rifomoso inagã, mas não se engane pela aparência modesta. Eu me camuflava na neve, me fundindo com um ambiente gélido. Meu treinamento rigoroso me permitia aguentar as temperaturas mais baixas e rastejar pelas terras geladas sem ser detectado. Os inimigos mal sabiam o que os esperava. Em a mira fiada, eu os eliminava um a um. Minha velocidade de disparo e precisão eram lendárias. No total, eu abati mais de 500 inimigos em apenas 100 dias de combate. Um recorde inigualável. Dizem que minha presença nas linhas de frente aterrorizava os russos. Mas eu não estava em busca de fama ou glória. Eu estava defendendo minha terra natal, lutando pela liberdade da Finlândia contra as forças invasoras. No final da guerra, recebi a mais alta condecoração militar da Finlândia, mas o verdadeiro legado é o espírito de resistência e coragem que minha história inspirou em muitos. Lembre-se, não são as armas que fazem o herói, mas a determinação e o comprometimento em defender o que é certo. Até a próxima, pessoal!